Senhoras e senhores do Submarino, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Beto Estrada e eu vou te falar uma coisa. 2018 começou e os filmes de heróis prometem estourar as bilheterias de todo mundo. Por isso, eu preparei um top 5 dos melhores e mais esperados filmes de herói de 2018. Em quinto lugar, temos aí os Novos Mutantes, rapaz. Que foi uma escolha que, quando anunciaram o filme dos Novos Mutantes, as pessoas ficaram meio assim, pô, mas por que? Já que eles são meio, né, segundo time ali, nunca foram grupos famosos como X-Men, Liga da Justiça e tal. Aí saiu o trailer e todo mundo ficou assim, pô, esse tom sombrio, essa coisa meio assim. Pois é, rapaz. Acontece que os Novos Mutantes são um grupo de heróis muito interessante. Os integrantes do grupo, pra você que tá aí assistindo, saber, são a Lupina, que é uma garota escocesa que ela pode se transformar em lobo. Tem o Mísseo, que é um jovem americano que voa como um foguete. Tem a Miragem, que é uma nativa americana que cria um monte de ilusões baseadas, assim, nos medos das pessoas. Tem a Magia, que é uma menina russa, que ela é muito forte. Ela pode se teleportar, ela pode controlar demônios de outra dimensão. Aliás, uma curiosidade, ela é irmã do Colossus. Você não lembra dele dos quadrinhos? Ele tava no filme do X-Men, ele tava no filme do Deadpool também. Eles são russos. E por fim, nós temos aí o nosso representante brasileiro também, que é o Roberto. Veja você, Roberto da Costa. E ele é o Mancha Solar. Ele busca os seus poderes do sol. O legal é o seguinte, todos os personagens dos Novos Mutantes, eles têm um passado muito sombrio, assim. A história deles é bem pesada. E eu acho que eles estão botando isso no filme. Então, quando você vê o trailer, não é uma forçação de barra, porque hoje os filmes heróis têm que ser sombrios e escuros, não. Isso faz parte ali do core do grupo, então vai ser muito interessante ver isso no cinema. Em quarto lugar, temos aqui, meus amigos, Aquaman. Quem não é apaixonado pelo Jason Momoa? Se você não é, eu sou. O lance é o seguinte, depois que ele fez muito sucesso como Khal Drogo no Game of Thrones e como Conan num filme bem mais ou menos ali, ele foi chamado pra integrar a Liga da Justiça e fazer o personagem do Aquaman. E no filme da Liga da Justiça, que eu achei ali mais ou menos, mediano e tal, ele se distraiu muito, porque também o carisma do ator é muito grande. E na história do Aquaman, ali no filme que vai sair nesse ano, é muito engraçado, porque num ano em que a Marvel vai botar quase 10 filmes de personagens, o filme do Aquaman é muito olhado e eu acho que sim, o Jason Momoa tem uma participação muito grande nisso. E, cara, a sinopse do filme vai ser aquilo que a gente já está acostumado num filme de origem, né? Vai ser o cara descobrindo os poderes dele, o cara descobrindo um vilão ali que vai ser um similar, vai ter alguma coisa a ver com água, alguma coisa assim. E também os conflitos familiares que esses personagens sempre têm. É, tem pouca coisa liberada do filme, mas eu tô muito ansioso, eu gosto muito de Jason Momoa e eu acho que esse vai ser o filme da DC que vai se destacar e dar finalmente uma cara a esse universo cinematográfico da DC Comics. Em terceiro lugar, é o seguinte, virou bagunça. Desde que esses filmes de heróis começaram a fazer muito sucesso, sempre faltou alguém que precisasse chegar pra escrachar tudo, mas com autoridade. E quem fez isso foi o Deadpool, que é um personagem dos quadrinhos da Marvel, é um personagem relevante. Eu, particularmente, não gosto dos quadrinhos dele, mas adorei o primeiro filme, acho super engraçado. Acho que tem uma aura diferente, uma identidade muito própria no filme. E eu quero ver isso no segundo filme, acho que tá todo mundo empolgado. É difícil, porque você tem uma fórmula já consagrada. Como é que você leva isso pra um outro lugar? A chance de dar ruim é muito grande, mas também a chance de dar certo só depende ali dos roteiristas, do trabalho da produção, de serem fiéis aos fãs, né? Muito mais do que a bilheteria e qualquer coisa assim. Nesse segundo filme é interessante que a gente vai ver dois outros personagens aí do universo Marvel que os fãs dos quadrinhos gostam muito, mas estava faltando eles aparecerem no cinema, que é o Cable e a Dominó. Eles são super relevantes nas histórias do Deadpool. O Cable, então, é um cara que tem que atorar muito o Deadpool e é bem engraçado a relação dos dois. Eu tô curioso pra ver quem vai fazer o Josh Brolin, que também vai fazer o Thanos no filme dos Vingadores. É um grande ator, eu adoro ele. Então, vamos esperar para ver se Deadpool 2 vai ser sucesso ou fracasso. Em segundo lugar, temos Vingadores Guerra Infinita, o que pra muitas pessoas é o filme de herói mais aguardado de todos os tempos. E faz sentido isso. Primeiro porque o universo cinematográfico da Marvel é grande, ele é bem composto, ele é entrelaçadinho, é tudo bonitinho. E segundo porque nesse filme a gente vai ver a maior quantidade de heróis possível. Quer ver? Por exemplo, do lado dos Vingadores você já vê que vem muita gente. Presta atenção, acompanha comigo. Tem o Homem de Ferro, tem o Thor, tem o Capitão América, tem o Hulk, tem o Gavião Arqueiro, tem a Visão, tem a Feiticeira Escarlate, o Falcão, o Soldado Invernal, a Viúna Negra, o Nick Fury. Aí você entra com o Guardiões da Galáxia, que tem o Star-Lord, a Gamora, o Groot, o Rocket Raccoon, o Drax, a Nebula e o Colecionador. Aí fora esses grupos ainda tem o Homem-Aranha, o Doutor Estranho, o Homem-Formiga, a Vespa, o Pantera Negra, a Capitã Marvel, que vai ter o filme dela que vai sair em 2019, e o Stan Lee, que não pode faltar em nenhum desses filmes. Além de tudo tem o Thanos também, que vai ser o vilão, que ele é conhecido nos quadrinhos como o maior estrategista da galáxia, e vai ser interpretado pelo Josh Brolin, como eu falei, que vai fazer o Cable no filme do Deadpool. E o lance é o seguinte, esse filme ele é em duas partes, tá? Primeira parte é 2018, segunda parte é 2019. Esse filme, ele tá entrando pra mudar o universo Marvel. Então já tem especulação de muita coisa que vai acontecer. Por exemplo, estão dizendo que outra pessoa vai assumir o manto do Capitão América, a especulação é que seja o Soldado Invernal. Vai ter gente que vai morrer, talvez ele deixe uma ponta pra inserção do X-Men. A gente ainda não sabe, mas a verdade é que o universo da Marvel vai mudar depois da segunda parte do Vingadores da Infinita, que seria o Vingadores 4. E aí você deve estar aí pensando assim, pô, mas se Vingadores ficou em segundo, quem é o primeiro? E eu te digo, meu amigo, que em primeiro lugar está o retorno da família Pera, meus amigos, Beto, Helena, Flecha, Violeta e o fofíssimo Zezé estão de volta em Os Incríveis 2. Pois é, eles estão de volta e o filme, o legal é que ele vai começar logo depois ali do final do primeiro filme, então vai ser uma continuação direta, a gente vai conhecer bem mais sobre a família e pelo que parece, no que eles estão apresentando, o bebezinho, o Zezé, ele vai ter uma participação muito maior. Uma das coisas que todo fã dos Incríveis deve se perguntar, deve ficar encucado, eu te afirmo, meu amigo, fique tranquilo, porque Edna Moda estará de volta, com certeza. Então, Os Incríveis 2, na minha opinião, é o filme mais aguardado de heróis do ano, ele não vai fazer uma bilheteria maior do que Vingadores, tá? Mas eu te garanto que o seu coração vai bater mais forte com Os Incríveis 2. Então é isso, meus amigos, esse foi o Top 5 de filmes de heróis mais aguardados de 2018, e se você tá aí, louco, querendo me xingar, querendo reclamar no meu ouvido, porque eu não falei que Pantera Negra também é um desses filmes, entra aí nos comentários, debate a nossa lista, bota a sua lista, te convido a colocar a lista, que a gente vai ter uma conversa aí, porque tem muito filme esse ano, e é realmente uma coisa pessoal de cada um, mas o meu coração bate mais forte por esses 5 filmes, então dá aquele joinha, dá uma curtida na página, siga o canal do Silmarino no YouTube, e não se esqueça, mergulhe em Kultipop!